Música Tem destaque, tem futuro e distoria Cararaca, saracul e montaria Esperança dependendo da pista Meia-noite, Nicolau, Luiz Sabino Passarico, Jacarema, Neto Fino Bado preto, Vida Fogo e Tibutinho Por amor e batata branca, Clemetinho Ei, 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 os paraíso Bamião era o cabra da peste Foi o rei do Mangazo no Nordeste Que enfrentava a volante em Mies Com seu rito e não temia capa-geste Com seu bando e batia as raseiras O coronel sempre comia o mais bom Com o ouro e dinheiro e suas trintas E batia um bom de olho Para alguns, um herói Para outros, apenas um bandido Estrategista, escolhido, bandoleiro Aldeireiro, Aldeireiro, Tua Franca e Trovão Pariano de Tirana da Minha O fogão e o goma, Tua Franca e o meu evangeno E aí, ei, 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 os paraíso Caduleiro, caixaseira, as cansanção De composta, de bicicleta e lancão Cascadroça, corpo grande e mourão Dozé Roque, dozé Couto e de avião No santuário, no natão de abansirinho Na parede, no fogo e no fio Tem coelho, onde brilha, onde o fio É Rotônio, Serra Branca e Rizuninho É Bonterra, Moita Brava e Joginho João Netero, Mariane e Juritinho Cana Brava, Cobra Preta e Carimim É São Jodê, Mané, Chiquinho e Vendimim Ei, 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 ei Os caras Luiz Pedro, Luiz Padre e Nargulhão Passarinho, Pitadinho e Zé Melão Anjo novo, a joreta e mansidão Casa velha, café, kiki e bimbão Chico Pereira, Matheus, Chico Caixão E da fama, no Campo de União Se é dinheiro, se é sereno, eu já vou Azucena, vai porém, meu amor Sabiave que é o braço, ó meu doutor E por isso, mata três, contigo só Português, caça não, apó de ó E nesse grupo também tinha o joio E aí, ei, 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 ei Os caras Muitos foram os bandoleiros do cangazo Pra mojo, cisto, toste, jovem, gato Vinte e cinco, o coqueiro e o fiato É neve, que sabonete e o velhado Não é prata, não é baianes, é bagaço Muita gente pra lembrar tem no cangazo O balista ou o mar, sujeito eu faço Com o veras, eu ou disse, o ouro aço Eu? Eu, 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 eu não Não disse nada, não disse nada, não disse nada 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 Obrigado.